Saudade Saudade doce Vem que nos tortura E ao coração Maltrata Com doçura Saudade Que me trouxe aqui Saudade De deixar a ti Saudade De uma Era passada Do tempo Em que Eu fui amada Saudade De rever Os meus Saudade Dos sorrisos Teus Saudade Sabe quem é Que não tem Sou Mesmo alguém Que nunca quis ver Amanhece um dia Nublado Sutilmente laranja no sul de Minas Gerais Perto Perto do município de Madre de Deus de Minas A estrada me leva Fazendo a saudade Do que você sente saudade? Ali Encontra o Zé Alberto Ele se deixa levar em sua varanda Alternando entre cigarros e histórias O que esconde por trás de seus olhos profundos? Zé Alberto É considerado o pai da demografia no Brasil Área que tem por missão Estudar e pensar a população Era 1964 Quando se formou em economia na Universidade Federal de Minas Gerais Se esse foi um ano fatídico para o país O ano seguinte seria para ele Seu pai, José do Carmo, faleceu na véspera de seu casamento No dia seguinte à missa do sétimo dia Zé e sua esposa Nazaré Se casaram na igreja Zé Alberto O mais velho De onze irmãos Ajudou a manter a família Trabalhando desde cedo como professor na UFMG Ele era o bebê da turma Quando participou da criação do Centro de Pesquisa e Pós Da faculdade Chamado CDPLAR Hoje referência na área da demografia E chegaram à conclusão Falou que a demografia era algo importante O que é meio milagroso Porque a economista normalmente Desconhece as coisas de demografia No magnífico anfiteatro da Praça dos Três Poderes O Brasil vivia um período tenebroso De interferência do Estado, censura e repressão da ditadura Em plena Guerra Fria Fundações estrangeiras como a Ford Se articulavam em diferentes países latinos Na área da demografia A intenção era reduzir a natalidade Por sorte Os profissionais que vieram pra cá Eram do governo do presidente norte-americano Kennedy Mais liberal O incentivo que deram pra nós Não teve ênfase em controle da natalidade E eles começaram um programa De mandar jovens Eu já fui jovem Pra fazer pós-graduação em demografia A gente tinha acabado de criar esse centro Chamado CDPLAR E resolveram que Mesmo pra área de economia regional Demografia seria importante O governo de migrações O governo de distribuição espacial de população E... E acharam que eu deveria fazer E eu era o único que não tinha nem mensagem Era um pé rapado aqui dentro E lá foi o Zé Alberto Casado com três filhos Pra Londres Não sabia inglês direito Não tinha muito ideia O que que era demografia Vê se pode Tem coisa que a gente Se alguém for escrever sobre minha vida Acabou que era corajoso Casado Três filhos Olha que amor A ciência Fui bem na ignorância, tá? Você imagina O filho mais velho tinha três anos A mais nova tinha sete meses E... Por sorte Era um dos melhores Centro de demografia do mundo Tinha os dois papas lá Na área de demografia Mas eu cheguei lá com complexo de inferioridade Nós mineiros já não temos grandes soberbas Igual o César Paulista Eram uns 15 alunos Só eu que não sabia inglês Três filhos de dinheiro Eu não passei a peso não Porque além do salário da universidade Eu tinha uma boa bolsa Da faturação forte Era isso Aí foi interessante Que as provas lá do mestrado Você tinha uma prova única Da universidade toda Em lugar desconhecido Não era... No departamento não E como tinha muito estrangeiro A metade da turma era estrangeira Era muito africano e asiático Aí eles faziam uma... Uma prova informal em dezembro Para treinar o pessoal Para aquela prova famosa No final do curso Aí eu saí bem minha filha Deixou Aí me descobriram né Pô esse brasileirinho aqui Os próprios ingleses Iam me consultar Meus colegas ingleses Como é que eram as coisas Eu descobri que... Que eu não era tão ruim assim né Noventa milhões em ação Em um ritmo acelerado As cidades inchavam Era um problema Falta de estrutura E políticas públicas Para cuidar de tanta criança Que nascia Os controlistas Exigiam a intervenção do estado Com políticas de controle de natalidade E o eufemismo Planejamento familiar No fundo Acreditavam que os pobres Eles eram ignorantes E irracionais Precisavam ser induzidos A ter menos filhos E por si só A fecundidade não iria cair Já a maioria dos intelectuais Estavam contra o governo militar Demógrafos basicamente não existiam Eram gatos pingados Para eles O crescimento era neutro Não interferia A bandeira desse grupo Era que o declínio Da fecundidade Viria pelo desenvolvimento Econômico E não apenas Crescimento Como ocorria O desafio Era promover mudanças Estruturais Na qualidade de vida Da população Sem isso A natalidade Não iria diminuir Até que De repente A PNAD Pesquisa nacional Por amostra de domicílios Começou a apontar Um rápido declínio Da fecundidade No país Eu fui o primeiro Demóculo brasileiro A identificar isso E ninguém acreditava Achavam que eu estava ficando doido Todo mundo ficou sem argumento A gente já reconheceu Que estava tendo Um verdadeiro desenvolvimento Econômico E a gente colocava isso Como uma condição Absolutamente necessária Então foi interessante Porque usando uma expressão Bem mineira Ficou todo mundo No mato sem cachorro O primeiro grupo Inclusive Aí começou com Hipóteses heróicas Que no Brasil Aconteceram isso Porque o aborto Tinha aumentado tanto Se falava naquela época Do milhão e meio De abortos por ano Alguma coisa Aí esse grupo Começou a falar em Quatro, cinco milhões De abortos por ano Para explicar o declínio Da fecundidade Do lado nosso Mas nessa altura Eu já estava muito grande Opinião O bom mineiro Os paulistas São mais radicais O lado de cá Primeiro Não reconhecer Que um crescimento Muito rápido É negativo Segundo Que falava Que só com o desenvolvimento Que a fecundidade Vai cair Começou a levantar Hipóteses heróicas Uma delas Que está escrito Que é da minha amiga Elza Bercó Eu tenho que citar Inclusive Eu citei no artigo É Tanta dificuldade Que a libido Caiu As pessoas não transavam Mais Eu não entrei muito Nesse tipo de coisa não Felizmente Mas foi um desespero Dos dois lados Não sei se está percebendo Uma outra hipótese Seria isso Como vem da PNAD Que é uma amostra Esse é um erro de amostragem Mas no ano seguinte Mostrando a mesma coisa E no ano seguinte Não Não dava pra apelar Pra erro de amostragem Pra apelar A tal da queda do libido Mas chegou num momento Que se teve que reconhecer Que realmente Era um declínio da fecundidade Consequência Cada vez Maior Dos casais E a gente fala muito De casal Nessa discussão Mas na verdade O papel fundamental É das mulheres De um Comportamento Consciente Que Através A análise de custos E benefícios O custo De manutenção Das cães cada vez maior Numa população Crescentemente urbana Os padrões da cultura Se transformaram Zé Alberto Também participou De estudos Que revelaram Que as novelas Influenciaram Ao mostrar famílias Com menos filhos E personagens femininas Mais independentes E quando se constatou Que inclusive Estava caindo Na população Pobre Porque você imagina O grosso da população O Brasil É a pobre Se a média nacional Cai significativamente E continua a cair E até hoje Está caindo É porque os pobres Também estão Tendo menos filhos Então é interessante Começou de Minas Para baixo Nas cidades maiores Classe média De caçar Mas de repente Isso se estendeu Para todo o país Nós demófos No começo A gente não esperava Na primeira foi difícil Para os demófos Aceitar que a dificuldade Estava caindo Né? Por Cegueira ideológica Lições Que a gente deve aprender Antes as famílias Eram numerosas Como a dos avós maternos José Alberto E seus 13 filhos Comemorando as bodas de ouro Do casal Em 1948 No município de Itatinga Mas seus avós paternos Superaram em números De filhos Aí está exagerado Eu rezava de noite Eu não sabia Que ele teve tempo Para ter filho Não foi dois casamentos Criou 18 Anos depois Em 1962 Seria a vez Dos pais de Zé Alberto José do Carmo E Dona Mariquinho Comemorarem Suas bodas de prata Junto a seus 11 filhos Encerrando Minas Gerais Eu me lembro Que eu tinha um tio Que só tinha sete A gente perguntava Por que o tio Geraldo Só tem sete? O padrão? Vocês estão percebendo? Era Absolutamente Causava estranheza Sete, né? E o oito Conforme o lugar que eu vou Causa estranheza Quando eu tenho quatro Né? Ninguém mais tem quatro Sério? Falta de juízo Né? Em compensação Por exemplo Eu tenho sete netos Já está Exatamente Um nível bem baixo Acho que não vai nascer Mais ninguém não Se fosse manter a média Minha Era para ter uns Quinze netos Se tiver mamãe Sabe quantos netos Ela deveria ter Para manter a média? Cento e vinte e um Tem vinte e sete Isso é absolutamente Isso é absolutamente Um fenômeno E que alcançou As classes pobres E etc Mesmo que se não tivesse Alcançado os pobres Não teria muito efeito A lembra e tenho saudades dos anos que vão embora Da vergonha e do respeito daquele tempo de outrora Porque tenho arreparado certos namoros de agora Encontramos Alberto aproveitando o momento de distração Pacientemente curtindo agora No rio represado dos fundos da fazenda saudade Esperamos algum peixe morder a isca Enquanto a população de peixes no lago aumenta em um ritmo frenético A população do Brasil desacelera seu crescimento A média de filhos por mulher Que antes era seis Já chegou a 1,7 E estamos abaixo do nível de reposição De 2,1 filhos por casal São menos nascimentos a cada ano Menos gente alcançando idade Para entrar na força de trabalho Já o número das pessoas Com idade acima de 65 anos Aumenta a cada ano É a geração que nasceu Num período em que a fecundidade era muito alta Os bebês da chamada explosão demográfica E que hoje Já não são mais bebês Pelo contrário Com mais idosos Áreas como saúde e previdência Precisarão de mais recursos E serão esses jovens e crianças A força de trabalho amanhã Que precisará mantê-los Zé Alberto também foi pioneiro em ressaltar A importância do investimento nas novas gerações Foi uma pregação no deserto O investimento nos jovens É um caminho necessário Na estratégia de sustentar A população crescente de idosos Mas parece que poucos escutaram Ou entenderam o alerta Independente da coloração política Os governos afirmam que investiram na educação Pode ter havido algum esforço Mas a demografia Teve um papel fundamental Antes O sistema escolar precisava garantir Uma expansão acelerada Hoje Como nasce bem menos criança a cada ano Você melhora a cobertura no ensino Praticamente ficando parado O triste É que frente aos avanços tecnológicos Pode ser que essa melhora Não signifique nada Comparado antigamente A necessidade de conhecimento Hoje É muito maior Do que lá atrás Eu vou dar um exemplo Eu sempre posso dar uns exemplos Meio familiares Meu avô O cara dele foi um skunk Ele teve 23 filhos Mas 18 sobreviveram De dois casamentos Então ele criou esses filhos Tirando 100 litros de leite por dia A pessoa que tirava o leite Não era ele não Coitada que ele era muito doente Podia ser analfabeto Fazia a menor diferença Eu que tenho minha rostinha lá no sul de Minas Seja melhor Sem litros de leite Você vai criar alguém E O rapaz Que toma conta Ele tem que saber mexer Com ordenhadeira Com tanque de expansão Tem que saber ler uma bula Pra medicar Pra tratar as doenças lá do gado Que antigamente não tinha nada disso O que que eu estou dando nesse exemplo? É que hoje No meio, né Desde pecuária de leite Com o mínimo De avanço de desenvolvimento Segundo grau Já não satisfaz não Enquanto que lá o meu avô Analfabeto Servia muito bem Não somente teria que ter melhorado muito O nível educacional da população Porque Hoje a exigência é muito maior Porque Há mais uma razão A minha mãe Com 93 anos Ela tem 10 filhos Pra socorrê-la, né Você Com certeza Em termos médios Menor do que 2 A não ser que você fique tão entusiasmado Com a demografia Preocupado com o problema Que elas vão ter 7, 8 ou 10 A moda antiga E no mundo Cada vez mais individualista Aquilo que pra nós Filhos O pessoal lá em casa Nem se discute Se nós temos que ajudar a mamãe ou não Né Isso é fora de questão E não é virtude Não é sacrifício nenhum É algo que Cada vez mais Essa relação Solidariedade Vai diminuir Com uma média de 1 ou 2 filhos E avós também jovens Será cada vez mais comum As crianças conhecerem E conviverem com os 4 avós E até bisavós Algo que antes era raro Eu conheci meus 4 avós Conheci até uma bisavó Mas eu sou mais velho Mori dos meus irmãos Só conheci uma avó Né, e 2 deles não conheceram Nem avô, nem avó nenhum Porque as famílias eram grandes Os avós já viviam menos também Já tinha esse outro lado da questão Então eu vejo o seguinte As crianças que nascem no Brasil hoje Quase totalidade delas Vai conhecer o que? Os 4 avós E durante muito tempo Porque também o que? Esses avós Quando elas nascem São muito jovens Com o número de filhas diminuindo E mais mães trabalhando fora O papel dos avós Na criação dos netos Tem aumentado Há de se esperar Que quando eles estiverem bem velhinhos Os poucos netos Que elas vão ter Tem uma relação Bem próxima Talvez isso ajude A suprir um pouco Esse, né O pequeno número de netos E esse personalismo Esse utilitarismo Cada vez maior na sociedade Estatísticas apontam Mas também é fácil observar Mais filhos e netos Tem morado com os pais E avós por mais tempo Muitos, porém Estão de olho nas aposentadorias Ou até auxílios oferecidos A idosos Que não contribuíram Para a previdência social Como o chamado BPC Os gastos com essa assistência Já ultrapassam o Bolsa Família Já no... Neus e Albert Lá nos anos 70 Falam que a fecundidade do Brasil Ia cair Não, não Olha pra trás Olha o que aconteceu E aliás, aconteceu mais rápido Com razão Esse declínio tão rápido Não poderia ter sido imaginado Nenhuma experiência histórica Mostrou algo assim Países como a Grã-Bretanha Levaram mais de um século Nessa transição demográfica Aqui, o mesmo processo Deve levar um terço do tempo Mas antes do país envelhecer Vivemos um período Em que o número de crianças e idosos Considerados dependentes Ainda é baixo A maior parte da população Está no perfil dos economicamente ativos Aptos a produzir e trabalhar É o tal bônus demográfico Ou janela demográfica Que se abriu com a queda da fecundidade Esse seria o período ideal Para o país enriquecer E se preparar Mas essa transição Está sendo ainda mais rápida aqui Essa janela já está se fechando E nós não estamos aproveitando Frente a tantas crises E faltas de planejamento O presente já virou passado Agora é claro que vai chegar Um momento lá na frente Você vai estar na face da terra Na época Eu não vou estar E que as pessoas Dessas também gerações jovens Em que cada uma é maior Do que imediatamente mais jovem Vai haver lá na frente Lá pro ano 2040 2035 Alguma coisa E que também aqueles Completando a idade Se aposentar Ou de idosos Também vai ser a cada ano Em número menor Porque é claro que Se na base da pirâmide agora está assim Daqui a 50, 60 anos Eles vão chegar lá Mas nós vamos passar aí 30 anos 40 anos E que aumenta lá em cima Em termos absolutos Diminui aqui embaixo E quem tem que sustentá-los E esse é o grande desafio Talvez o maior desafio Da sociedade brasileira Daqui pra frente O futuro parece mais nebuloso Que essa tarde chuvosa Em São Vicente de Minas Viajando pela estrada do tempo Encontramos cidades violentamente Urbanizadas Arranha-céus Atemperado com poluição Que tal envelhecer nesse cenário? O futuro dá medo Porque parece sempre incerto Mas temos previsões Visões Tendências Talvez em 2050 Você vai estar lá Você vai ter 23% de idosos Né? E 14% Abaixo De 15 anos Como é que era em 50? 42% Abaixo De 15 anos Olha o que que você tinha Você tinha uma titica aqui De idosos Tá percebendo? Nossa cobertura Nossa cobertura Na previdência É praticamente universal Uma grande conquista O problema É a alta dependência dela Precisaríamos aumentar muito A nossa produtividade Ou encontrar outros mecanismos De transferência Para manter o mínimo De qualidade de vida Dessa faixa etária Se de repente isso acaba Né? E os desafios estão postos Quer dizer Na verdade A gente tá falando disso Há 30 anos Mas só agora A sociedade brasileira Tá começando a tomar Consciência disso Você tem que ter a reforma Do sistema E essa reforma Tem que ir No tema da saída No sentido De restrições Por exemplo Uma restrição Idade Ao se aposentar Tem todo esse debate No Brasil De fator providencial Etc Né? Porque uma coisa É quando a expectativa De vida no Brasil É de 40 anos É de 45 Porque eu quando nasci Em 1940 A expectativa De vida no Brasil É de 41 anos Né? Hoje tá 70 e tantos anos Então do lado Do indivíduo Uma coisa É quando era 40 Outro 70 Por outro lado Você tem esse tremendo aumento Na proporção Que são duas coisas Né? Que pesa tremendamente Sobre todo o sistema Né? Sistema esse que é fundamental Nesse país Então você vai ter que mudar a legislação Vai ter que ter uma idade mínima Inclusive uma idade mínima Que com o tempo Deve ir aumentando À medida que aumenta A esperança de vida Da população Outra coisa Que teria que acabar Infelizmente em todas as propostas Inclusive as mais corajosas As mais realistas Não toca nesse ponto É uma aposentadoria especial Para as mulheres Ou Diferenciada Vamos dizer assim Porque Vocês mulheres Vocês vivem 8 anos A mais do que nós E se aposentam 5 anos antes Ora Ora Aí fala Não porque é uma mulher Que tem que aguentar marido Tem que aguentar os filhos Tem dupla jornada Etc Você tem que resolver esse problema Não é via Previdência Né? Porque ela Tá basicamente Já tá falida E se não existisse rombo na Previdência Parece que ainda assim A conta não fecharia Talvez de todas as grandes reformas Que os países necessitam Seja aquela que Quando fala nela Cada um faz a continha E fala O que que eu vou ganhar E o que que eu vou perder Como todo mundo vai ter que perder Alguma coisa Aí você fica a conta Que outra reforma Reforma fiscal É mais difícil Eu perceber o que que eu vou ganhar O que que eu vou perder, né? Mas a da Previdência Só tem uma solução Que é a reforma dela Porque não vai dar pra sustentar 20% da população brasileira Você está percebendo Quer dizer Vai ter que ser um enfrentamento Muito mais difícil Porque a hora que não tiver dinheiro pra pagar Não tem Então não é preferível você fazer uma reforma Já pensando A trajetória da população brasileira Em termos do tamanho dela Na estrutura etária Já está basicamente definida Até 2040 Não dá muito pra fugir disso Então seria possível Do ponto de vista racional E objetivo Você adotar medidas Pra enfrentar o problema Que você sabe qual que eu vou ter O ano que vem Qual que eu vou ter em 2020 Qual que eu vou ter em 2030 Na área Previdenciária Eu vou te dar um exemplo A Alemanha fez uma reforma previdenciária Sempre a Alemanha Uns 10, 15 anos atrás Já prevendo medidas A ser adotadas Daí a 15, 20, 30 anos Então eles sabem A Alemanha, né? Nós com a nossa Irresponsabilidade Na primeira Na primeira Na nossa ignorância Segundo a irresponsabilidade Há muitos exemplos Para tirarmos lições Países que passam Ou já passaram Por esse processo 30 anos Desde que Zé Alberto Identificou esse desafio Até hoje Aos 72 anos Segue alertando Mas é frustrante O pouco que se avançou Porque se a sociedade Se conscientizasse Porque é muito difícil Né? O povo vão entender Esse negócio Que eu estou te explicando Por que que aumenta A população É meio complicado, né? Mas a classe média A imprensa O governo O Congresso Nacional Os governos hoje Até que estão bastante conscientes Porque eles estão vendo Que já não está dando Para sustentar agora Então Se tenta Teria que ter Realmente Um pacto nacional De dizer Olha, isso aqui não tem Corpo para ajudar Não tem nada Se tem um grande desafio Nós vamos ter que enfrentar, né? Observo minhas avós Avós de amigos Pais Pais de amigos Senhores nas praças Como vai ser daqui Para frente? O que pode ser feito Por eles? Será que dá Para prever as ações Humanas também? Quanto tempo temos? O que vem depois Da transição demográfica? O que vem depois Da transição? Será que a saudade Só tende a aumentar? Lembro que diziam Que o Brasil Era um país de jovens País do futuro O futuro chegou Já virou presente E o que temos feito? Mas ainda temos Mais futuro pela frente E mais um novo dia Para nascer amanhã Percorrendo a mais recente Trajetória demográfica do país Juntas a Zé Alberto Recordam da minha própria trajetória E do fato De que também está previsto No contrato A todo instante Estou envelhecendo A cada aniversário Sou lembrada disso Um, dois e Parabéns pra você Mestra da família Meu tempo também tem validade E isso não dá pra fugir Me dou conta que papai Mamãe Mesmo com toda a vitalidade Certamente Não são mais os mesmos Vó e Bisa Agora serão Bisavó e tataravó Mamãe, avó E eu titia E o que terei feito Com meu tempo? O que fazer com meu tempo Desde já? Zé Alberto Transmite sua experiência Mais que apenas Disposição ou saúde física A chave que encontrou Pra lidar com os desafios Dessa fase Parece atemporal Eu mesmo Minha experiência foi muito ruim Porque eu fui aposentado Por força de lei, né? O que é um absurdo, né? Porque se Claro, tem que ter uma idade mínima E quando se alcança a idade mínima Você tem direito De se aposentar Isso é uma coisa Agora Outra coisa É você ser expulso, né? Porque é feito no setor público Que é muito ruim Né? Na casa de colegas aí Você dura um, dois anos Porque perde Né? Por que que eu venho aqui todo dia? Ué? Porque isso aqui é a minha vida, né? Né? Pelo menos não me proíbe De vir aqui Eu acho que é o seguinte A gente Se puder aconselhar alguma coisa É o seguinte Você tem que ter uma alternativa Né? Se você não tiver Se você não tiver É... Um hobby Não importa o que que seja Por exemplo Minha mãe, incrível com 93 anos O que que ela gosta Além de rezar Pescar, né? Pescar, né? É por virtude Por dedicação Não, é muito mais Claro que Pode ter alguma coisa ali Mas muito mais Por necessidade De fazer alguma coisa, né? Enquanto eu tiver Enquanto eu tiver essa animação É bom Porque se não É o que eu me conheci Né? Só torcer pro atletico Às vezes ele não... Tem que falar no galo também Você torce pra que time aí em São Paulo? Eu não torço Eu torço pro time do São Paulo, professor Mas mais do que isso Do Brasil Do mundo É bom contar com quem está jogando há mais tempo Zé Alberto Vive pra compartilhar seu conhecimento É a prova de que o melhor É se sentir e se fazer útil A todo tempo Não importa o tempo E no fim Me fez entender e reconhecer a minha própria utilidade Eu ficaria encantada Em envelhecer contando histórias como a dele E fazendo documentários como esse Sentcer foi a relaxadora Para ser a melhor maneira Estar muito boa 1 de ação Hoje Dei Ele Minha 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto